A dica de hoje, eu vou falar sobre a carteira Top 5 aqui da Itaú Corretora. É uma carteira de 5 ações e o interessante é que ela é revisada todo mês, então eu até comentei dela no mês passado, mas a gente teve uma alteração na carteira para o mês de abril, que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. A alteração foi a seda de BTG, que trouxe bastante resultado positivo aqui para a carteira, acho que foi 10 pontos percentuais aqui acima do Ibovespa no período que ele estava no portfólio, mas eles colocaram o banco no Brasil no lugar, isso já pensando aqui num cenário um pouco mais desafiador aqui para o Brasil, com inflação mais alta, a Selic também mais alta, então acho que é um ativo interessante aqui para a gente fazer essa troca. O Banco do Brasil é um banco mais de valor, vamos falar assim, o BTG ainda é um banco em um estágio de mais crescimento, de busca de novas linhas, então nesse cenário a Itaú Corretora buscou ali um banco com uma estabilidade de resultado, uma estabilidade ali um pouco maior. Os outros quatro papéis a gente já tinha falado, o outro aqui no setor financeiro é a B3, muito aqui por conta desse aumento de fluxo de investidores ali na Bolsa de Valores brasileira, PetroRio também que deve se beneficiar aqui com esse preço de petróleo um pouco mais alto aqui no mundo como um todo, Rappi Vida, uma operadora aqui de planos de saúde, bastante focada ali no Nordeste e em outras regiões, e por último aqui a Eletrobras também do setor de commodities ali de eletricidade que é interessante num momento como esse. Então são os cinco papéis, PetroRio, Banco do Brasil, Rappi Vida, B3 e Eletrobras. O relatório também está sempre atualizado na Itaú Corretora, fica atento ali para no próximo mês pode ser que tenha uma revisão, então para não ter informação desatualizada aqui vale sempre consultar aqui o último relatório. Legenda Adriana Zanotto